Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bãozinhos? A gente está aí dando prosseguimento a mais um dia de oração e devocional. Você que está vindo aí, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito, deixa aí sua inscrição, faz esse canal crescer, deixa seu like, seu comentário, seu pedido de oração. Tem aparecido pedidos, eu tenho ficado muito feliz, mesmo que ainda sejam poucos. Mas é bom a gente poder contribuir de alguma forma para a vida de algumas pessoas, nem que seja com uma oração, uma oração de coração. E é muito bom a gente poder contribuir dessa forma. Eu gostaria de meditar com vocês em um texto que está lá em Lucas, no capítulo 21. E eu queria ler com vocês o verso 34 e o 35. Diz assim a palavra de Deus. Tenham cuidado. A palavra de Deus fala sobre atenção. Você tem que ter atenção. Porque vai chegar o dia. O dia que o reino do Senhor se manifestará plenamente. O dia que Jesus Cristo vai voltar. E a gente, sim, de fato, eu até creio que a igreja está atenta aos sinais. Muitos sinais que existem e que a gente pode constatar acontecimentos que sinalizam aí realmente, de fato, para a vinda do Senhor, para essa manifestação. Mas, o que eu acho interessante é que a Bíblia nos mostra e nos enfatiza com mais este texto, que a vinda de Jesus Cristo, ela acontecerá num momento de normalidade, de preocupação. Preocupação, de diversão, de diversão, de entretenimento, de desatenção. Quanto mais a gente estiver envolvido com as coisas da nossa vida, com as nossas preocupações, mais a gente vai ficar desapercebido em relação a coisas importantes do reino de Deus. Há certos comportamentos que a gente tem, a pregação do evangelho. É muito fácil a gente se envolver muito visceralmente com as coisas deste mundo. Muito fácil. Até mesmo a igreja. Com todos os avisos, a gente se envolve. A gente trabalha, a gente vive. Isso é bênção demais. Mas, o que a Bíblia fala não é para você fazer isso. É para você tomar cuidado. Tenha cuidado. Não deixe em seu coração se entorpecer. O que é entorpecer? É você estar sobre o efeito. Quando você usa um entorpecente. Você está sobre o efeito daquele entorpecente. Essa palavra é muito importante. A gente tem que tomar cuidado para não se deixar entorpecer. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado é para a gente não estar sobre o efeito das coisas dessa vida. Aqui fala da bebedeira, das farras e das preocupações. E é muito comum a gente se deixar entorpecer. Tenho visto muito isso. Com as questões das redes sociais. Com as discussões políticas. Com preocupações extremas relacionadas ao trabalho. Com bebedeira de fato. Com farras de fato. Quantas pessoas vivem as suas vidas. Para terem esses momentos. Entendeu? Ou seja, elas estão entorpecidas. Elas estão sob esse efeito. Elas vivem as vidas delas. A fim de ter cada vez mais momentos assim. E a palavra de Deus nos ajuda. A termos mais atenção. Para que a gente realmente foque naquilo que importa. Que é viver o reino de Deus. E ter a plena consciência de que o reino de Deus é mais do que suficiente para que nós vivamos uma vida plena, alegre e feliz. Então a gente precisa de fato abrir os nossos olhos. E se você aí está preso, está entorpecido com essas coisas da vida. Volto a repetir alguns exemplos. Não tem problema não. Redes sociais. O universo que rola dentro das redes sociais. Política. Assuntos religiosos inúteis. Paulo fala para a gente ficar evitando as vans de excursões. Isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. E a gente tem a tendência de se agarrar a esses aspectos. A esses assuntos. Preocupações excessivas com o dia de amanhã. Com o trabalho. Com o que vai acontecer. Com a economia. Tudo aquilo que pode entorpecer. Ou seja, de colocar sobre o efeito de... Você tem que ter atenção e cuidado. Na verdade, meu amigo, minha amiga. Você precisa se entorpecer. Está sob o efeito do Espírito Santo. É o efeito mais virtuoso que pode existir. O efeito que vai te conduzir a uma vida feliz. A uma vida pura. A uma vida de serviço ao Senhor. A uma vida de rendição ao Senhor. A uma vida de adoração ao Senhor. E isso é o mais importante para a gente. Afinal de contas, fomos criados para isso daí. Amém? Então vamos orar? Vou orar para que o Senhor Deus tire da sua mente grandes preocupações. Vou pedir para Ele tirar da sua mente e trazer paz ao seu coração. Tirar da sua mente tudo aquilo que não agrada a Ele. E tudo aquilo que te faz mal. Para que você viva uma vida de paz. Amém? Então feche aí os seus olhos. Deus, ó Deus, oro para que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida de cada um. Tirando toda a dependência, ó Deus, essa mistura visceral com o mundo, Pai. Com as coisas desta vida. Eu sei que tem pessoas que não aprontam, que não vão às festas bebedeiras, orgias, as coisas mais externas desta vida. Mas eu sei que tem muita gente que não faz isso, mas está absurdamente preocupado e amarrado, entorpecido com as coisas deste mundo. Como política, como trabalho em excesso, preocupações, ansiedade, economia. Então, ó Pai, a gente precisa, de fato, descansar em Ti. Para que a gente fique atento, de fato, com o grande dia. Com o nosso comportamento em relação ao nosso relacionamento contigo, Pai. Aquilo que nós mostramos para as pessoas sobre o Senhor. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, para que nós não sejamos fisgados e que o Seu reino não passe desapercebido de nós. Porque muitas vezes, coisas importantíssimas que o Senhor nos mostra passam desapercebidas, porque o nosso coração está entorpecido. Então, ajuda, tira toda a preocupação, tira toda a mágoa, tira toda a tristeza, toda a ansiedade do coração de cada irmão. E que nós possamos, ó Pai, receber do Senhor a porção que o Senhor tem para nos dar. Abençoe, ó Pai, a vida financeira de cada irmão. Para que tenha, ó Deus, aquele suficiente, em abundância, talvez, ó Pai, para sustentar a sua casa, a sua vida. Dê conforme o Senhor deseja, aquilo que cada pessoa tem a capacidade de administrar, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa também, ó Pai, todo aquele que está doente. Traga a cura, Pai, para que seja recuperado e restaurado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, que ela possa, ó Deus, cada vez mais ter consciência de não se misturar, se entorpecer com as coisas deste mundo. Eu te agradeço, eu te bendigo, em nome de Jesus, amém e amém. Então que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha aí uma semana maravilhosa, uma semana de vitória na presença do Senhor. Essa semana aí que a gente comemora o Natal, uma bênção. Eu peço que Deus continue te abençoando, amém? Que a gente se veja aí durante a semana, mais vezes, até breve. Um grande abraço. Um grande abraço.